Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo bonito! Bom dia, bom dia, bom dia. Ai, eu parti pro outro bonito. Good morning! Boa segunda-feira pra vocês aí, meu povo. Que Deus abençoe, né? Feliz carnaval! Bom carnaval. A gente tinha mais ou menos. Tchau, obrigado. Meu Deus, Mariana, matou a pessoa. Vai, tudo é um pouquinho. Oi, gente, tudo bom com vocês? A gente tá com uma dúvida aqui. Ajuda a gente. Um, ou, ou, dois. Ajuda a gente, please. Olá, meninas, tudo bom? Hoje estamos aqui, aparecem, provando os óculos. Maravilha, ó. Aí nós queremos a opinião de vocês. Vocês gostam do número um? Ou... Dois. Cadê o seu dois? Meu dois é esse. Votem um ou dois. É, estamos esperando. Votem um ou dois. Votem um ou dois. Votem. Aqui, vô. Legenda por Sônia Ruberti